Estou aqui trazendo mais um vídeo se você não me conhece me chamo Daniel Latim e nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre como você consegue aí ter um controle maior no seu aerógrafo pois eu postei ultimamente dois vídeos aí é um deles eu fiz aí um rosto realista é do Conrad Adolfo e no outro eu fiz aí é como que você poderia estar fazendo pelos de gato e muita gente me falou que não tava conseguindo tava tendo dificuldades em tá fazendo esse processo aí e hoje eu quero trazer aí uma dica para você é praticar com seu aerógrafo se você tiver usando um 0.3 mm é uma forma de como você pode estar praticando para ter um controle maior aí do seu aerógrafo então vamos lá eu vou te mostrar agora na prática aí como que é a gente faz esse processo aí bom para a gente poder iniciar aí a nosso nosso treino nós vamos precisar então do eu recomendo que você utilize uma tinta escura eu vou utilizar uma tinta preta automotiva só para exemplificar aqui porque não tem uma outra tinta agora disponível mas eu vou usar tinta preta automotiva aqui que vai já dá uma base para você entender use o diluente também do próprio da própria tinta que seria é o tiner é poliéster então ó para você iniciar eu vou fazer numa folha sufit aqui ó só para exemplificar você também pode treinar uma folha sufit que aí é um recurso mais barato né eu vou jogar o tiner somente aqui vou jogar um pouco e o segredo é você usar com o bico do aerógrafo não tira ele para você entender o processo pois quando a gente recua sem o bico a gente consegue ver a agulha então você trabalhando com um bico você não consegue ver a agulha isso vai fazer com que você se concentre no no gatilho então essa é a mãe aí para você praticar o seu traçado use o bico para você se concentrar no gatilho então toda vez você vai começar com ele apertado e vim recuando aos poucos não tem problema se o traçado ficar horrível no início ou péssimo porque o segredo é você entender na onde ele começa a sair a tinta entendeu ó bom então você entendendo é essa 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 jogada aqui ó de pressionar e vim recuando ele aí você vai entender melhor ainda sem o bico aqui de proteção do da agulha então vamos lá eu joguei tiner aqui só e agora vou jogar um duas gotas de tinta preta ela vai ficar super aguada isso daí ao um dos macetes aí pra gente entender porque eu só quero não quero preencher eu só quero dar uma coloração no tiner pra evitar que o meu que o meu aerógrafo fica entupindo então eu só jogo duas gotas aí de tinta preta só pra dar uma coloração na tinta jogo uma quantidade de tiner aqui só pra mim trabalhar agora fazer esse treino e o segredo é esse ó eu vou pegar a tampa aqui vamos por a tampa aqui sempre use sempre usa a tampa do seu aerógrafo porque depende do trabalho que você estiver fazendo você fizer um movimento meio brusco a tinta pode voar e isso pode prejudicar seu trabalho então eu recomendo sempre e nunca esquecer a tampa então vamos lá o que a gente vai fazer então como eu te falei a gente está com o bico de proteção e nós vai se concentrar aqui então ó pra você entender eu pressionei pra baixo e vou puxando tá saindo tinta tá vendo ó mas é bem pouco ainda então eu vou puxar até dar uma consistência ó você pode ver que eu nem puxei muito ó eu vou só pressionar ó ele já fica meio translúcido isso é bom porque a gente vai saber aonde que a tinta começa a sair então ó eu pressionar aqui ó já vai sair tinta talvez não dê pra ver no vídeo ó tá vendo ó esse é um detalhe que você no início se você não tiver com prática do aerógrafo você se concentrar a questão aqui não é você ter um traçado bonito ou ou muito belo a questão é você entender isso aqui ó pressionar e puxar então ó se eu pressionar e puxar bastante ó ele vai manchar porque aí a gente só está trabalhando praticamente com tiner aqui entendeu agora se eu quiser um traçado ó eu vou ficar de longe ó e vou puxar bastante ó vou fazer uma mancha isso você vai ter que fazer repetidas vezes para entender esse processo mas ó vamos começar com os pontos ó eu fiz um ponto aqui ó e vou afastando meu aerógrafo e vou pressionando pra expandir ele ó tá vendo aí você vem pressiona pra baixo e recua pressiona pra baixo e recua 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 e vai fazendo assim sucessivamente começa pelos pontinhos você começando pelos pontos você vai entender melhor isso aqui ó na hora de recuar porque você ó você mirou aqui e você recuou você já deu uma marcada você recuou de novo e vai indo até você pegar a noção do recuo e o importante com a proteção da agulha do bico da agulha você não retira ela para não prejudicar no seu treinamento então ó começa só com os pontos ó vem fazendo os pontos menores que você conseguir tá vendo ó sempre depois você vem aumentando ó vem puxando mais o gatilho faz uns maiores ó depois vai puxando tudo o gatilho você fazendo isso ó umas duas vezes ao dia antes de pintar e depois que você para de pintar você faz um pouquinho com a tinta sempre que sobra um pouco de tinta você faz um pouco isso já vai te ajudar aí na sua coordenação esse daqui é o primeiro passo seria vamos dizer assim primeiro passo você fez aqui os pontinhos com a proteção do bico sempre agora você vem fazendo o traçado ó questão início sempre mais fraco se você não conseguir no início não tem problema tenta se concentrar fazendo o mesmo processo para fazer o traçado você vai pressionar para baixo começar o movimento e depois puxar para trás então ó pressionei andei e soltei início movimento final movimento nunca para seco então aqui início ó ó movimento puxei soltei e não parei o movimento faz grosso tração grosso entendeu ó começou fraquinho e terminou fraquinho isso vai te dar uma noção maior aí na hora de você controlar tá vendo ó você vai fazendo várias vezes repetidas vezes para você não perder o controle o segredo está nesses pontos que você vai entender melhor como recuar e a o tempo certo que vai soltar a tinta então assim você vai ter aí um controle melhor na hora de fazer o traçado se você vê que está com dificuldade de fazer o traçado não tem problema se concentra em só olha aqui ó você não olha nem mais na folha olha aqui se você tiver muita dificuldade se você pressiona para baixo e vai puxando para trás e fazendo movimento você vai ver que automaticamente vai ficar certinho você vai ver que automaticamente vai ficar certinho você pressionou para baixo começou o movimento e vem recuando você coloca no seu cérebro que a forma correta de trabalhar então você faz isso umas cinco vezes só olhando aqui no gatilho você olhando no gatilho então você pressiona para baixo começa o movimento vem recuando e volta assim você vai se concentrar melhor não na no traçado em si você vai concentrar aqui ó no gatilho do aerógrafo que é o mais importante para você pegar essa essa noção com a pra você fazer os pelos de gato igual eu ensinei no vídeo lá do processo do passo a passo que eu mostrei você vai fazer o mesmo é o mesmo processo porém ele é traços curtos então ao invés de você fazer um traço longo você vai fazer um traço curto assim ó e sempre com um próximo ao outro e depois com os tons sobre tons você vai misturando um em cima do outro dando aquela perspectiva de pelos entrelaçados a iluminação batendo em alguns e por aí vai entendeu esse é o macete aí pra você está começando entender o processo então você faz isso aí você pratica com os pontilhados né horizontal traços horizontal e traços vertical o vertical e o horizontal são a mesma mesma mesmo processo não muda aí sempre permaneça segurando o aerógrafo assim ó você com esses dedos encaixa aqui assim e esse daqui usa como guia esse daqui só vai te ajudar a movimentar e ter firmeza na mão esse outro aqui somente pra pressionar o gatilho então ó essa é a combinação aí pra você fazer o seu treinamento então pra pra ficar um processo legal aí no seu treino faz umas duas folhas fit sempre divida ela no meio faz aqui desse lado você pratica os pontilhados então você começa pequeno aqui o mais preciso que for ou que você conseguir com seu aerógrafo porque cada aerógrafo vai ter uma sensibilidade aqui única alguns 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 fabricantes consegue manter um padrão de sensibilidade isso é o legal aí de alguns fabricantes mas pode ser que você tenha um aerógrafo chinês e nem todos o gatilho vai ser tão sensível quanto um outro que você possa ver na internet mas o você entendendo você vendo igual eu expliquei anteriormente como só se concentrando aqui no gatilho no recuo você vai conseguir dominar o seu gatilho e seu aerógrafo perfeitamente aí então faz isso divide a folha no meio pontilhados de um lado horizontal do outro na outra folha fit horizontal vertical e vai treinando você vai ver aí que em sete dias eu dou um prazo aí sete dias pra você tá já conseguindo evoluir aí um na qualidade do seu trabalho isso é um processo que eu pratiquei muito me dediquei bastante e falo que em sete dias é um tempo bom é um número aí pra você ter um controle desse processo que eu acabei de mostrar gatilho e traçado sete dias é um período bom aí então faz esse processo aí ó pontos longe pontos perto e pontos minúsculos que seria detalhes mais utilizado aí pra demarcar algum trabalho fazer umas texturas e aqui mais pra você usar preenchimento seus traços longe aí você vai entender também sobre o overspray que geralmente acontece então essa daqui é o fundamento pra você tá fazendo aí nos seus trabalhos bom espero que essas dicas aí possa te ajudar a partir de agora e caso você venha ter dúvidas dificuldades sobre como controlar seu aerógrafo você pode estar deixando nos comentários abaixo que eu vou estar te respondendo o mais rápido possível e não se esqueça de curtir minha página no facebook meu instagram assim a gente vai manter um contato maior e assim que você tiver uma dúvida ou quiser sugerir algum tipo de conteúdo você pode estar mandando por essa rede social é não tendo a necessidade de ter que trocar de rede social para poder estar me comunicando isso é legal aí então se você gostou desse vídeo deixa seu like embaixo aí deixa seu comentário também dizendo se você não gostou o que poderia estar melhor assim eu vou poder estar melhorando os próximos vídeos e tá te ajudando aí com mais ênfase no resultado final aí então nesse vídeo eu vou ficando por aqui espero que você possa aproveitar o conteúdo desse vídeo e não se esqueça de ver pelo menos umas três quatro vezes aí e para poder é não perder nenhum detalhe então um forte abraço até o próximo vídeo e aí